Olá, boa noite! Vejo os destaques do Redação TV dessa quarta-feira, 17 de agosto. Começa em Porto Alegre o primeiro censo quilombola da história. Em todo o Brasil, mais de 9.500 quilombos vão ser visitados pelos técnicos do IBGE. Reajustes salariais ganham fôlego e podem ser um alento para trabalhadores no pós-pandemia. Jovem atleta gaúcha é destaque nas disputas de Bocha Paralímpica. E direto da Serra Gaúcha, todas as informações do Festival de Cinema de Gramado. Na Serra e aqui no Redação TV, o assunto é audiovisual, porque continuam por lá as mostras que irão revelar os vencedores dos quiquitos no próximo sábado. Para a gente saber tudo o que está rolando lá no Festival de Cinema de Gramado, a gente chama a Patrícia Salvadori. Pathy, por aqui estava bem gelado o dia, teve um momento quente, mas agora já gelou, melhor dizendo. Como é que está o clima por aí? Boa noite, Fê. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Redação TV. Sim, Fê. A amplitude térmica aqui da Serra é uma loucura, né? De tarde estava mais quentinha, agora de noite impossível não chamar num casaquinho mais pesado, né? Sabe como é que é aquele ventinho? Vamos só ver como é que vai ser amanhã, mas amanhã a gente fala amanhã. O meu convidado aqui, que está do meu lado, é um dos rostos mais conhecidos da TV, artista de pai e mãe, Tarcísio Filho, e é claro que eu não estou convidando ele só por isso, né? Tarcísio, me diz uma coisa primeiramente, como é que é a tua relação com o Festival de Cinema de Gramado? Boa noite. Boa noite, meu amor. Um prazer estar aqui, especialmente nessa data, né? A gente saindo um pouco da pandemia, voltando depois de dois anos desse terror que foi, e podendo estar junto justamente para comemorar o meio século do festival, né? Que é maravilhoso, né? A gente passa, tem um museu aqui em cima do festival, você vê a história dos filmes que já passaram aqui, os colegas que já passaram aqui, as grandes produções que foram recebidas nesse cinema. É a história do cinema brasileiro que está aqui, né, gente? É uma alegria poder estar junto para comemorar essa data, né? Boa noite, você também é um dos jurados da mostra de longas nacionais. Então, assim, qual é a diferença do olhar de um jurado para a gente que é público, que vai em geral para o cinema para se divertir, né? Enfim, o que o jurado vê num filme para dizer, essa é a melhor atriz, esse é o melhor filme, ou as outras categorias técnicas também? É uma atribuição que, por um lado, é um pouco ingrata, eu vou dizer por quê. Mas o fato é o seguinte, a gente faz isso sem considerar trabalho, porque a gente já faz isso na vida normalmente. A gente faz cinema, a gente faz teatro, e a gente descansa vendo cinema e vendo teatro também como público, porque a gente gosta de ver, porque a gente se distrai, é um prazer. Evidentemente que a gente aplica um olhar técnico também quando é necessário. Temos categorias técnicas, temos um olhar de profissional para a coisa, né? Mas temos que ter um olhar de público também, né? E a parte que às vezes é enjoada de fazer, porque no meu caso, por exemplo, atores são pessoas muito conversadeiras, muito conversadoras, a gente se encontra, quer conversar, quer falar a respeito dos trabalhos, quer discutir, quer perguntar, e dessa vez eu não posso. Eu tenho que ficar quieto, eu vejo os colegas, tenho que me afastar um pouquinho, é um pouco aflitivo. Mas é uma delícia conversar com os outros jurados, bater papo, discutir cinema em alto nível, né? É uma delícia, é uma delícia. Bom, eu prometi não tomar muito tempo do Tarcísio, porque já está começando a sessão do filme Martinho, que ele vai observar com todo esse olhar categórico, então só conta para a gente, assim, como é que a gente vai poder te ver aí nos próximos tempos, cinema, televisão, quais são os planos? Logo, logo já tem coisa por aí, só ficar de olho. Boa noite, obrigada. Boa noite. Então tá bom, agora a gente segue falando de gramado, que vocês vão ver quais são os prêmios que foram entregues ontem. Foram três prêmios gramados 50 anos dados a profissionais gaúchos ligados ao audiovisual no Estado. Quem primeiro subiu ao palco para receber a distinção foi Ivo Tchamansky, um dos mais antigos diretores de fotografia, que participou de centenas de títulos entre longas de ficção, documentários, curtas e especiais para TV. Em seguida, quem recebeu o prêmio foi a produtora Gina O'Donnell, que começou carreira na segunda metade dos anos 70 como assistente de direção. O crítico de cinema Hélio Nascimento, atuante no Clube de Cinema de Porto Alegre desde o início da década de 60 e mantém a coluna descrítica de cinema mais longeva do Brasil, não esteve presente no evento, mas foi lembrado. Obrigada, Patrícia. E a gente segue falando de Festival de Cinema de Gramado, agora sobre um espaço de discussões e mostras da sétima arte, o Clube de Cinema de Porto Alegre, que está presente em Gramado às vésperas de completar 75 anos. A abertura das comemorações ocorreu nesta manhã no Museu do Festival de Cinema de Gramado, com o lançamento do selo comemorativo aos 75 anos de atividades do CineClube, um dos únicos do Brasil em funcionamento ininterrupto. A característica do Clube é existir, existir como um grupo de amigos e nas suas várias épocas ele já foi. Quando não havia curso de cinema, ele fornecia oficinas. Quando não havia mostras ou festivais, ele financiava, como nos anos 60, a mostra de cinema soviético, em 62, nos anos 70, uma mostra de faroestes, para tu ver como a gente tem essa ideia universal do cinema. O Clube de Cinema, nos anos 2000, ajudou nas primeiras edições do Fantaspoa, por exemplo. Fundado em 13 de abril de 1948 pelo crítico e cinéfilo Paulo Gastal, O Clube de Cinema é um relevante espaço de debate e difusão da cultura cinematográfica. Desde 1948, nós nos reunimos periodicamente, uma, duas sessões por semana, para conversar sobre cinema, ver filmes e aproveitar essa nossa paixão, né? Porque a gente sabe que as paixões podem ser excessivas, mas quando todos os fanáticos se reúnem, parece normal. Então, nós estamos já completando, em abril, próximos 75 anos, e estamos aqui apresentando já o nosso selo comemorativo e avisar que nós vamos fazer algumas iniciativazinhas, pelo menos até próximo agosto. Bacana, né? E agora a gente conhece os longas que estão sendo exibidos hoje lá no Palácio dos Festivais. O filme gaúcho do dia é Cinco Casas, da cidade de Dom Pedrito, direção de Bruno Goulart Barreto. Ele volta à sua cidade natal para buscar as memórias da sua infância perdida e dar voz a diferentes pessoas, como uma professora, uma freira, um velho capataz. Mestre em poéticas visuais, Bruno também é artista visual, cuja obra transita entre o cinema, a fotografia e a videoarte, passando pela instalação, o teatro e a escultora. Marte 1, de Gabriel Martins, é o longa brasileiro em exibição hoje que concorre aos quiquitos. O filme traz a história de uma família negra mineira de classe média baixa em plena tensão com a realidade vivida. O destaque é o filho caçula, que passa horas assistindo a vídeos sobre astronomia e sonha participar de uma missão que quer colonizar Marte. Fora da amostra competitiva, devido à desclassificação do longa latino do dia, haverá a exibição do novo filme de Laís Bodansky. A produção, intitulada A Viagem de Pedro, aborda a vida privada de Dom Pedro I no oceano a bordo de uma fragata inglesa, retratando de forma pessoal o momento em que o ex-imperador retorna a Portugal, nove anos depois de proclamar a independência do Brasil. O IBGE realizou nesta quarta-feira o dia de mobilização do Censo Quilombola. Em Porto Alegre, a ação foi no Quilombo dos Alpes, que fica entre os bairros Cascata e Teresópolis, na Zona Sul. Pela primeira vez, a população destas comunidades vai ser recenseada. Ao todo, serão mais de 9.570 localidades desse tipo, que começaram a ser visitadas pelos recenseadores. Uma imagem marcante. O encontro dos profissionais do IBGE, representantes das entidades quilombolas e da liderança do Quilombo dos Alpes. O Censo chegou às comunidades. É a primeira vez que a população residente nessas áreas vai responder questões específicas. José, Alex. É um questionário normal do Censo, é o questionário maior do Censo, que é o questionário da amostra, na qual são incluídas duas perguntas. A primeira é se a pessoa se considera quilombola. Respondendo sim, abre a segunda pergunta, que é a qual comunidade pertence. Então, dessa forma, nós vamos conseguir ter uma quantificação das pessoas que se consideram quilombolas e a qual comunidade que elas pertencem e onde moram. Está trazendo um novo para as comunidades, porque a gente não estava nesse patamar de estar no Censo. Então, para a gente é muito importante saber onde estão os nossos irmãos quilombolas, onde estão os nossos quilombos, as nossas crianças, os nossos jovens, que a gente tem que pautar onde estão, para a gente poder estar também trabalhando e ajudando nessa busca de mais melhorias para as comunidades quilombolas. De acordo com o Atlas Socio-Econômico, o Estado tem 144 comunidades quilombolas. Em Porto Alegre, são oito quilombos urbanos. O questionário será aplicado nos territórios pré-mapeados pelo IBGE, em conjunto com a Coordenação Nacional dos Quilombolas. Em 2019, foram feitas provas-piloto em comunidades de Pernambuco e do Rio Grande do Sul no Censo Experimental, a partir de um debate que começou bem antes. Essa é uma luta que se trava desde que surgiu a CONAC, desde que surge também o movimento quilombola e, posteriormente, suas instituições e associações, que culminam com a Federação. As políticas públicas têm um crivo que passa pelo território. Então, a busca do território vai dando esse desdobramento de todas essas necessidades. Mas estávamos ainda por fora, na circunferência, sem conhecer o centro. Hoje, a partir desse momento e desse ato, e dessa relação estabelecida com o IBGE, a gente está aí dando início ao formato de estar figurando dentro da fotografia da geografia Brasil. Aqui no Quilombo dos Alpes, vivem cerca de 160 famílias. Em 2019, o IBGE já havia feito um teste com o questionário. É isso, né, Rosângela? Mais conhecida como a dona Janja. Agora, para valer, censo chegando aqui. Agora, para valer. Para valer e tem até o material aí, já, quase concluído aí, né? Então, é para valer e pensar positivo, né, que dê tudo certo. Com os familiares aí, as pessoas que o IBGE vai abordar aí, que recebam informação, é direito, né, que vai estar trazendo, né, e a importância de receber, né, e estar em casa para poder ser abordado e responder o questionário que o IBGE está trazendo, porque vai só trazer fortalecimento para a comunidade. Esses dados são fundamentais porque vão dar visibilidade para esse povo. E, através dos resultados do censo, ações públicas, políticas públicas vão poder ser estabelecidas para atender a necessidade desse povo específico, que são os quilombolas. É um passo, né, para trazer educação, trazer segurança, trazer mais melhoria para o posto, né, para atender a saúde, né? Eu só tenho a agradecer. O aumento da inflação tem consumido o poder de compra dos trabalhadores. Mesmo com a reposição salarial, mais da metade dos trabalhadores no Estado não receberam ganho real. O levantamento foi realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Afip. O dado é representativo para o ano, já que no Rio Grande do Sul, diferente da realidade nacional, a maior parte das categorias tem data base no primeiro semestre. A alta dos preços, a retomada lenta da economia e a precarização do trabalho estão entre os motivos da dificuldade nas negociações. Por outro lado, o economista do Diese, Ricardo Franzoy, destaca que os resultados podem ser positivos, considerando o peso da inflação no cálculo do reajuste salarial. Pela pesquisa, mais de 26% dos 34 setores ficaram com reajustes abaixo do INPC, mas quase 24% tiveram aumento real e a metade, exato 50%, conseguiram repor a inflação que acelerou no período, chegando ao pico de 12,5% em maio. Historicamente, quando você tem uma inflação alta, você tem mais dificuldade de conseguir o 100% do reajuste. E eu acho que a boa notícia que se tem é que mesmo com essa inflação alta, a maioria das categorias ou conseguiu o 100% da inflação conseguiram aumento de salário, com uma inflação alta. Então, isso também tem a ver com os setores, porque são setores que não foram afetados pela pandemia, que é o setor da indústria, que nunca fechou, é o setor agrícola que nunca fechou, e isso está demonstrando isso. A tendência é continuar garantindo a inflação para as categorias que ainda negociam salários no segundo semestre. Porém, o economista alerta para a baixa da inflação, impactada pela queda dos combustíveis, por exemplo. Em julho, ela caiu um pouquinho, ficou no patamar dos 11%, e agora, para a data base de agosto, é 10%, e ela pode chegar em um percentual mais baixo para setembro, outubro. E essa inflação que está agora, ela não é uma inflação manipulada, mas ela teve uma queda artificial, porque foi a retirada de impostos que vai voltar ali adiante. Então, os trabalhadores vão ter um intervalo, vão reajustar o seu salário por uma inflação menor, que daqui a três, quatro meses, ela vai voltar ao patamar anterior. E também, ela não teve impacto no principal item, que é para os trabalhadores, principalmente aqueles que ganham até dois salários mínimos, que é o item alimentação. Então, o que nós estamos sugerindo? Que os sindicatos coloquem isso na mesa de negociação. E atenção, termina amanhã o prazo para os eleitores solicitarem voto em trânsito para o pleito de outubro. Também encerra nesta quinta o prazo para solicitar a troca de sessão para eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida. Nos dois casos, é preciso ir a qualquer cartório eleitoral ou central de atendimento ao eleitor e apresentar documento de identidade com foto. A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alerta para o risco de temporais isolados com vento forte e descargas elétricas esta noite na capital gaúcha. Também há possibilidade de queda de granizo. Amanhã, a instabilidade diminui, mas ainda estará presente em diferentes áreas do Estado. Confira na previsão do tempo. Pancadas de chuva alternadas com períodos de sol na região metropolitana da capital, no sul e no norte. Na serra, precipitações com o céu fechado. O dia será parcialmente nublado nas demais áreas. As temperaturas entram em declínio. Em Porto Alegre, mínima de 9, máxima de 15 graus. Variação de 3 a 14 em vacaria. Em São Borja, os termômetros vão dos 8 para os 16 graus. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta, tem as informações do esporte. Em Porto Alegre, depois de uma tarde ensolarada, a noite começa com o céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva nas próximas horas. No alto do Morro Santa Tereza, temperatura em declínio, na casa dos 19 graus. Nós voltamos com uma notícia triste para a comunicação do Rio Grande do Sul. Morreu hoje, em Porto Alegre, o jornalista e narrador esportivo Armindo Antônio Ranzolim. Ranzolim tinha 84 anos e foi vítima de complicações provocadas pela doença de Alzheimer. Natural de Caxias do Sul, ele fez história nos microfones das rádios Difusora, Farroupilha, Guaíba e Gaúcha, onde também foi diretor. Apresentou programas de destaque do rádio jornalismo gaúcho e, como narrador, participou da cobertura de partidas históricas da dupla Grenal e também de seis Copas do Mundo. Ranzolim deixou a mulher, Yara, três netos e os filhos, Ricardo e Cristina Ranzolim, nossa colega da RBS TV, a quem deixamos os nossos sentimentos. E agora os esportes. Vamos falar da única modalidade que é paralímpica, mas não olímpica, exclusiva nos jogos para pessoas com deficiência. A bocha é direcionada para atletas com elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas, pois aqui no Rio Grande do Sul está despontando uma jovem de muito talento. Hoje a gente conhece a história da caxiense Bruna Menegadondé, de apenas 16 anos, na reportagem de Simone Feutes. Nas canchas de terra, nos bairros, a bocha é passatempo da terceira idade. Tem até campeonato mundial. Mas é a modalidade adaptada que é esporte paralímpico desde a década de 1980. Nos Jogos de Tóquio, o Brasil trouxe dois bronzes, com o cearense Maciel Santos e o paulista José Carlos Chagas. Por aqui no Rio Grande do Sul, não são muitos os atletas do esporte, pelo menos até agora. Bruna Menegadondé. Ela tem a vida de uma jovem de 16 anos. Acorda cedo para a escola, ajuda a mãe em casa, adora praia e andar de bicicleta. Mas muito dessa autonomia hoje é possível por causa do esporte. O esporte me ajuda no meu desenvolvimento. E até ano passado ela fazia físio, daí a doutora liberou, disse que agora chega, agora só treino, ela faz academia, ela faz exercício na água. É todos os professores do Parada Esporte que estão nesse projeto. O primeiro contato com os esportes foi aos 9 anos no basquete para cadeirantes. A bocha veio de forma lúdica na escola e em entidades. Até tinham campeonatos, às vezes no meio dos adultos, sem muita pretensão. Ela trouxe uma medalha que a primeira dela foi em 2015, um jogo assim de bocha no Nocesse, que era do SESSE. E daquele dia em diante dela começou a participar daqui na cidade, mesmo eles começaram a fazer jogos de bocha. Quando ela chegou aos 12 anos, foi jogar mais longe de casa, começando pelas Paralimpíadas Escolares em São Paulo. Os dois primeiros anos ela não conseguiu medalhar. Voltou, chorou, mas isso é normal, né? Todo mundo chora, né? Mãe, fica. Aí, com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Universidade de Caxias do Sul, a Bruna começou a treinar com o professor Tiago Franck, que já tinha trabalhado com atletas do basquete de cadeira de rodas. A Marilete me procurou. Seria muito legal um técnico, né? Que pudesse trazer mais bagagem e conhecimento e me vi desafiado. A atmosfera da bocha é bem interessante. Nos dá a sensação que é um jogo não tão dinâmico, mas exige nervos de aço. O próprio significado da deficiência nas tomadas de decisão exige realmente um bom condicionamento não só físico, especialmente mental. A primeira medalha fora do estado veio nas Paralimpíadas Escolares no ano passado. Chegou 2022 e a estrela brilhou. Em maio, a Bruna foi convocada para o Campeonato Brasileiro de Jovens em Curitiba. Nossa, foi uma surpresa. Quando eu vi o nome dela, assim, na lista, e lá, gente, ela ganhou o primeiro lugar. Assim, coisa também que foi... Ela jogou muito bem. E agora, no mês passado, ela conseguiu um bronze na Copa Brasil de Jovens e está no radar da Seleção Brasileira e da ANDI, a Associação Nacional de Desporto para Deficientes. Seleção Brasileira, né, de jovens. É o nosso sonho, né, conseguir. Se não tem dinheiro para viajar, quando a gente corre, a gente faz isso, faz aquilo. E o Paulo é de pedir para o professor. A gente nunca falta um treino, chuva, frio, vem do neve e nós estamos aqui. E que venha a servir, né, como modelo, quem sabe, rompendo alguns paradigmas, né, para que outras crianças venham a se inserir e treinar com tanto afim. Além das associações que trabalham especificamente com o público com deficiência, tenha colegas engajados no movimento paralímpico, conhecimento específico, técnico, e que possam, né, nos ambientes que circulam, especialmente nas escolas, incentivar os seus alunos com deficiência a praticarem o esporte paralímpico. O esporte mostrou que eu posso fazer muitas coisas. Se quiser me patrocinar, eu fico muito feliz. Recado de atleta de alto rendimento, futuro do esporte paralímpico do Brasil. E logo mais às oito da noite, a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo apresenta o último show do projeto Quatro Ventos, em que recebe artistas convidados para valorizar a música popular, a produção local e as orquestras. O show de hoje será um especial de Tom Jobim e contará com a presença de Eduardo Neves e Mário Adnet. Ingressos na bilheteria do Teatro Fevale, que recebe o show, ou no portal Blue Ticket. A gente encerra com a Orquestra e a Banda Calote, uma das convidadas do projeto Quatro Ventos. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. O Redação TV volta amanhã, às seis e meia. Boa noite e se cuide! A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE Tchau, tchau. Tchau. Tchau.